Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por CRASH e hoje estou aqui para comentar e para o EMTRE na imbecilidade da mensagem enviada pelo representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Polácio porque eu acho que é uma mensagem que é a mesma tirar areia para os olhos das pessoas e entrar-nos a tratar como atrasados mentais, como se as pessoas nos acreditarem nas pervidas que lhe estão escritas, que no fundo é uma mensagem que não é para nós, é uma mensagem para o público, que é para fingir que está tudo a correr bem, ou seja, para dizer ao público, descansem que eu sou representante da Comissão Europeia e estou a dar uma resposta bem dada, a dizer que está tudo bem, não há nada com que se abramar só que na realidade os youtubers sabem que aquilo é tudo treta mas é só para enganar as pessoas, para as pessoas verem a mensagem na televisão ah, então afinal os youtubers estão enganados, mas não, aquela mensagem está mais do que errada e em primeiro lugar vou colocar a mensagem no vídeo para vocês lerem enquanto eu vou falando e ao começo assim, caros youtubers, vêm com atenção nos vossos vídeos e publicações onde falam sobre a preocupação com a diretiva sobre os direitos de autor ok, não sei se já ouviu todos, ou se viu sequer algum pelo menos o meu, como eu não tenho muitos subscritores, não vai ser visto mas vai ficar aqui para recordar os meus netos um dia virem que só não sabia mais do que foi dizer da Comissão Europeia que tinha feito o melhor serviço, devem só e ela diz assim, vem dizer-vos que não há razões para se preocuparem e sabem porquê? por que? reticências não, o vosso canal de Youtube não vai desaparecer opa como é que ela sabe isto? expliquem-me lá é assim, ela é por acaso a CEO do Youtube é que o Youtube é uma empresa privada empresa privada, quem manda lá é a CEO do Youtube e os grupos que mandam nela, etc. ou seja, não é a empresa europeia se o Youtube, se a Comissão Europeia insistir que o artigo 13 tem que ter certas coisas que não podem ser aplicadas que eu criei uma lista de vídeos que está na descrição em que até explico como programar uma espécie de content ID que é o que o Youtube tem neste momento para controlar os direitos de autor porque aquilo que eles pedem é controlar os direitos de autor já existe há muito tempo, eles estão a mentir já existe há muito tempo que o Youtube criou um mecanismo de controlo de direitos de autor nos Estados Unidos e aplicou na Europa mesmo a pensar que a Europa um dia poderia vir com o artigo 13 já pôs isso a funcionar e se o artigo 13 aceitar esse content ID que ela já tem como algo que faz o trabalho que eles querem, tudo bem porque já estão há anos a receber dinheiro e até roubar os Youtubers a indústria psicográfica e cinematográfica já ganham há anos anos, milhões e milhões com Youtubers com o diretor de Youtubers que vêm ser deles e vão para os músicos já são a ser roubados há anos e ainda querem mais dinheiro vai assim se aquilo vai melhorar a situação para os músicos como eles dizem quer dizer que a coisa vai piorar ainda mais para o Youtube e para o Youtube e esse mecanismo de controlo já existe já existe e eles fingem que não, não é? e eles querem agora obrigar a ser criada uma máquina monstruosa de inteligência artificial que só vai ser possível daqui a décadas que agora não temos capacidade de ter uma máquina dessas a ser criada para tentar qualquer coisinha que apareça no vídeo e isso não existe e é impossível existir se não o Youtube pode ser processado então nesse caso o que é que o Youtube vai fazer? o Youtube vai ver, então é assim se eles dizem que há mínima coisinha imaginem que eu estou aqui muito bem estou a fazer um vídeo e olha a minha paisagem maravilhosa de repente está-se aqui uma raiva outra que eu vou roubar um pacote de batalhas fritas e passa ali na imagem e no meio do vídeo vira-se assim um pacote de Lays assim estão a ver? alguém vê o meu vídeo e aí, está uma marca de Lays e se for na prova Lays e aí pessoal, eu posso dizer-vos que ganhar bastante dinheiro se vocês me derem sim erros marca Lays, o que é que vai fazer? a Lays vai dizer é pá, ok, tudo bem, então diga lá como é que a gente pode ganhar dinheiro eu quero ganhar dinheiro depois eu digo, olha, muito bem vamos ao vídeo aqui, daquele senhor, que é o Gonçalo Ferreira que naquele framezinho ali no meio do vídeo consegue pôr-me na pausa e vira uma raiva volta assim com uma batata de Lays porque o Youtube não é capaz de aceitar essa marca e só daqui umas de aqui quer dizer que talvez fosse possível isso não é capaz de aceitar isso e como o Youtube não era capaz de aceitar isso o que é que acontece? a Lays diz uau, está ali mesmo, incrível toma lá 100 euros, obrigado e depois tribunal com o Youtube o que acontece? o Youtube, segundo o artigo 3 tem que ser responsabilizado por qualquer marca, etc o Youtube depois iria pagar se calhar 10 mil euros por a marca ter aparecido no vídeo qualquer mas este não seria o exemplo mais realista porque apesar de uma marca poder ter o seu logotipo copyrighted teria de ser uma imagem mesmo muito famosa pela net toda a gente olhasse e partilhasse depois da Gaibota com a marca teria de ser algo assim que desse muito dinheiro ao Youtube mas na realidade cada mais realista se usasse uma imagem da Disney que aparecesse lá no vídeo por causa da Gaibota mas eu fui só na marca e não vejo para ter mais piano ou seja, se isto for assim e se a Comissão Europeia não perceber que é impossível criar tamanha máquina de controle que hoje em dia é impossível com a tecnologia que nós temos e mesmo que o Youtube tivesse montes de prejuízos era impossível se não perceber isso e obrigar mesmo o Youtube a fazer aquilo que é impossível o que é que o Youtube vai fazer? o Youtube vai pensar assim então olha lá, ou eu não tenho portas abertas na Europa e estou constantemente a levar processos e ter montes de prejuízo porque não é impossível fazer o que eles querem ou então simplesmente fecha as portas na Europa e vão embora que é o que poderá vir a acontecer que é o Youtube fecha as portas na Europa fecha os canais dos Youtubers fecha, apaga vídeos europeus e nós dois temos de conseguir ver vídeos de fato fora da Europa porque não é impossível o Youtube cumprir essas vezes qualquer pessoa faça um vídeo nos Estados Unidos que tenha uma marca debatada perita da lei e aqui, peço desculpa, estava lá na empresa mesmo mas pronto, e a empresa pudesse decidir atacar essa pessoa o Youtuber aqui ia apagar o Youtube, isto não pode acontecer porque eu dou-vos um exemplo que eu gosto de dar exemplos com cafés eu entro no café entro no café chego lá com uma arma na mão de um tiro num gajo qualquer o homem morre entra a polícia e eu digo a polícia o que é que se pessoa? e eu digo não se preocupe, não sou eu não fui eu quer dizer, eu peguei na arma dei um tiro naquele e matei ok? matei, mas não sou o dono do café o dono do café é aquele e a polícia, ok, obrigado e a polícia deixou o criminoso fugir o criminoso foge ou se assim, foge e a polícia chega ao pé do dono do café anda cá venha connosco e eu levo o homem para fora o que é isto que está a acontecer? porquê? eles não estão a querer responsabilizar os visitantes do Youtube pelos vídeos que fazem mas sim o Youtube quer dizer, então se eu chegar ao Youtube chego lá meto um vídeo de propósito com uma marca e o Youtube vai para o trinóide vai pagar é tal e qual ou seja, a pessoa entra no café e mata alguém o dono do café vai preço isto não é justo a pessoa deve ser responsabilizada pelos vídeos que põe só que como as indústrias geográficas não conseguem porçar milhões de pessoas que podem fazer pirateria do interesse etc porque eu estive num ISP nacional nós recebemos milhares e milhares de queixas de partilhas torrents etc que eles sempre queriam porçar as pessoas e não conseguem fazê-lo como eles não podem porçar milhões de pessoas para ganhar dinheiro eles decidem atacar as plataformas ou seja, em vez de porçar a pessoa que faz o vídeo e se pode dar a mesma marca tenta atacar o Youtube atacando o Youtube consegue sacá-lo de dinheiro que não conseguia sacar se atacasse milhões de pessoas senão perdia muito dinheiro em tribunal e é essa a intenção deles agora o Youtube o Youtube se olhar para isso por isso ele não fecha as portas porquê? porque o pessoal está de cá o lucro dele vai ser reduzido e o lucro que tem não dá para pagar uma coisa que é impossível a indústria oficial vai estar a pagar processo de tribunal e fecha as portas agora como é que esta pessoa como é que esta Sofia Colares tem a data de dizer que o Youtube não vai fechar as portas porque assim se ela sabe alguma coisa que nós não sabemos se ela disser olha o artigo 13 aceita perfeitamente o Content ID que o Youtube já tem neste momento por isso estejam descansados se for assim se o Youtube não vai ser processado a mínima coisa que apareça ninguém o pode processar e se o Content ID é suficiente pá, tudo bem o Youtube continua cá e mantém as portas abertas mas nesse caso Senhora Sofia Colares diga-nos olhe não se preocupem que o que o Youtube aceita o Content ID está tudo bem se 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 as coisas vão mudar depois as coisas vão piorar e vão querer coisas impossíveis e nesse caso o Youtube vai fechar as portas e ela não manda no Youtube por isso quem é ela para dizer que o Youtube os vídeos não vão desaparecer os canais não vão desaparecer há para morrer eles sem ter a areia para os olhos das pessoas estão me chamados de estúpidos agora não a internet quando a conhecemos não vai desaparecer a internet quando a conhecemos não vai desaparecer então é assim se vão ser impostas restrições severas aos uploads feitos se vão encontrar uma censura brutal se tudo o que a gente fizer tem que provavelmente passar por empresas nos Estados Unidos ou na China que na China é mais barato todos os nossos dados vão ter que passar pela China para serem filtrados para depois voltar para cá porque é mais barato vai haver uma perda de privacidade vai haver tudo vai haver uma censura brutal vai haver processos vai haver vídeos apagados vai haver tanta coisa como é que a internet que nós como a conhecemos não vai desaparecer mas ela sabe o que é que está a falar será que ela sabe o que é a internet como nós a conhecemos é se calhar a internet para ela sabem o que é não sei digo eu será que é estar a jogar ao seu ITER e pá vai ser nível ah espera o seu ITER vai a internet sacar o próximo nível pronto aqui tem o próximo nível se calhar a internet para ela é isto se calhar não vai ao Youtube se calhar não sabe as coisas funcionam mas pronto ok e depois está aqui não os memes não vão desaparecer por amor de eles pá isto é contra informação isto vai desmarcar o coisa do acordo autográfico em que o que acontecia o pessoal que defendia o acordo autográfico fingia ser contra e ia para os fóruns dizer ah mas o facto sem ser parece um fato e tal é óbvio que o facto não vai perder o ser mas eles iam fazer fingir que eram contra o acordo e no início da internet o facto ia perder o ser e iam passar por burros e depois as pessoas iam lá contra as pontas e dizer ah o meu grande impreciso o facto vai continuar por ser ou seja causa um conto de informação para descredibilizar quem era contra o acordo autográfico e isto é a mesma coisa isto é o caso há contra informação para descredibilizar quem é contra o artigo 13 ou seja estão a dar desculpas de coisas que toda a gente sabe que os memes não vão desaparecer há uma coisa chamada fair use uso justo que é assim eu posso pegar no como fiz há bocado com uma entrevista da TVI posso no site da TVI e estar a comentá-la porque estou a adicionar um valor a essa entrevista estou a criticar essa entrevista posso comentar uma música e isto é o fair use é uso justo ninguém pode cortar isso como é óbvio os memes é adicionado um valor adicionado ao meme o meme é protegido na europeia não vai desaparecer agora ela está a dizer os memes não vão desaparecer é com quem diz olha vocês são tão burrinhos vocês nem sabem que o meme não vai desaparecer é como aquela série do facto do artigo autográfico isto é contra informação isto é mesmo para descredibilizar quem é contra o artigo 13 isto é propositado só pode depois está aqui caros youtubers os vossos filhos não vão ser apagados e a vossa liberdade de expressão não vai ser limitada não vão ser apagados eu volto a repetir quem é que manda no youtube é a presidente do youtube é o google ou é a representante da comissão europeia o youtube precisa fechar as portas e isso faz o que quiser o youtube manda nele o youtube faz o que quiser ele aparecer e a liberdade de expressão não vai ser limitada eu gostava de ver isso quer dizer eu faço um upload de um vídeo que tem uma reportagem na tv agora fica bloqueado só para eles verem se aquilo tem mesmo uma marca ou não fica durante uns dias vai para a china vai para não sei o que os meus dados vão parar lá para a china põem empresas para filtragem depois vêm de volta e eles vêm lá a marca mas eles não conseguem não sabem falar português e não sabem será que ele está a falar alguma coisa ou será que a imagem do Gonçal é só para esforçar para mostrar aquilo e recomendo entender para algum gajo em português filtrar olha assim ele está a falar com alguma coisa então perceber não há inteligência artificial hoje em dia capaz de fazer isso isto tem de ser feito para pessoas tem de ser pessoas a olhar os vídeos e mesmo olhar para eles para saber se isto está a acontecer ou não o resultado se a youtube poder ser processada por alguém que mete um meme porque não sabe se o meme tem coisas reais ou não tem de ser uma pessoa a ver o youtube não pode poder fazer isto não há inteligência artificial capaz de fazer isto o youtube teria de portar memes ou seja o meme é portado e a pessoa tentar pedir um recurso tentar recorrer esperar vários dias e possa sair daqui a um mês o youtube tem alguém a ver um tal vídeo ah isto não isto é fair use e permita porque aí o youtube não pode estar um mês à espera arriscar-se a ser processada quer dizer não tem lógica ela estava a dizer que os membros não vão desaparecer não sei o que claro que os membros não vão desaparecer mas depois estava aqui a dizer que a liberdade não vai ser limitada por amor deus a liberdade vai ser muito restringida e limitada ok depois ela diz assim o artigo 10ª não se indige a youtubers e não vai afetar os nossos canais é aquela coisa que eu estava a dizer eu entro no café aliás vou dar o exemplo do café é uma coisa diferente mas eu entro no café com uma grande bomba eu chego lá o homem do café fica fica assim cheio de medo não se preocupe não se preocupe que eu não vou fazer mal ao senhor ok esteja à vontade que eu não lhe vou fazer mal nenhum pois a bomba muito bem digo assim não faça mal ao senhor faça mal ao café e fujo de ali revento a bomba o homem o homem vai que deste resultado eu reventei com o café pois a bomba reventei com o café o café refeitei pedacinhos e claro que o senhor coitadinho vaporizou-se e foi para os anjinhos o senhor foi com os porcos não é? então é assim mas o senhor foi com os porcos mas a intenção é que conta a minha intenção era dar cabo do café na área do senhor se eu morreu pronto é um efeito colateral não é? mas a intenção era dar cabo do café a intenção é que conta nos meus casos é a mesma coisa e elas querem atacar o youtube a intenção é que conta todas as tintas se o youtube vai pagar a conta de milhões de utilizadores todas as tintas para eles o importante é pensarem que estão a atacar o youtube se os utilizadores vão achar outras tintas e isto é errado eles têm de pensar nas consequências das parbuízes que andam a fazer e não estão a pensar nelas continuando não se diz oh meu deus não vai afetar os vossos canais e é tal coisa nem aquela sábia ela não manda no youtube depois está aqui dirige-se isso sim a plataformas como o youtube que têm lucrado graças a conteúdos que não cumprem o ex-direito do autor senhora cara Sofia Colares você sabe quem é que anda a lucrar os meus direitos de autor? são as empresas discográficas e as empresas cinematográficas etc milhões de youtubers têm milhões de vídeos que são roubados à grande por essas indústrias porque a youtube já implementou fez um coro nos Estados Unidos com outras discográficas já implementou um sistema de control em que qualquer música etc manda o dinheiro para os músicos e isso já está na Europa há anos a pessoa vocês me digam que não está já está há anos o que acontece? eu já expliquei que eu tenho um vídeo que estou a passar pelo Porto estou uma hora no Porto a mostrar as festas de São João de repente passam uns sumininhos de uma música no barroco qualquer que eu nem quis que a música não escrevesse passaram aqueles fundinhos que automaticamente me entretaram e todos os direitos todos os ganhos dessa música iam praticamente para o músico ok? isto está a acontecer ou seja, eu como youtuber não tenho qualquer direito do autor eu basta estar a fazer um vídeo basta-me um idiota qualquer passar aqui em baixo a ouvir Kim Barreiros e a partir desse momento o google vai entrar aos Kim Barreiros e todo o lucro do meu vídeo vai parar ao Kim Barreiros isto não é justo os youtubers neste momento não têm direitos de autor e os músicos já andam roubar à grande os músicos e os cinematográficas já andam roubar à grande youtubers como eu e como outros ok? eu sei que há youtubers que fazem cópias descaradas usam e abusam de certas coisas tudo bem, mas é assim as leis neste momento já penalizam grandemente os youtubers ok? e se vocês querem piorar ainda mais o youtuber neste momento não vale nada para vocês o youtuber é só coisa o vídeo de uma hora imagem o vídeo uma hora só minha e som uma hora só meu tirando uns seguninhos e vai tudo para o músico ou seja para vocês o youtuber não vale nada neste momento não tem qualquer direito só os músicos é que têm direitos só as grandes cinegutográficas as grandes discográficas é que para vocês têm direitos ok? para vocês nós não temos direitos por isso não venham com histórias sobre os nossos direitos por amor de Deus tipo estão a tirar aí a quem? aos olhos de quem? por amor de Deus pá? pois está assim diria-te sacanagem como o youtube não acompanha as leis de direitos do autor pá? o canal do youtube cumpre bastante bem é impossível hoje em dia haver tecnologia que vai apanhar tudo e mais alguma coisa é impossível eu já criei vídeos sobre isso tenho um amigo no vídeo na descrição que explico isso é impossível o youtube já faz o melhor que pode e o youtube se fizer dez vezes mais computadores vai perder todo o lucro que tem e mesmo assim não vai conseguir e vai ser riscada sempre da tribunal da mesma por isso o youtube se vocês insistem com isto vai puxar portas na Europa porque vocês estão a pedir coisas surrealistas vocês não faziam a mínima ideia como é que funcionam as coisas vocês são completamente ignorantes nisto vocês não sabem como é que funcionam as coisas a verdade é essa e andam a pedir coisas que não existem além disso vocês andam a atacar indústrias pelo monopólio segundo eu vim dizer num vídeo alguém falou que Sofia Colares era uma pessoa que era contra monopólios etc eu vou lhe dar uma novidade Sofia Colares é assim o contente da ideia da google que vocês dizem que é insuficiente já custa a google centenas de milhões de euros sabem disso sabem que a partir do momento em que eu fui com esta lei e obrigo uma empresa a ter centenas de milhões de euros a gastar para ter uma coisa parecida com o youtube que vocês ainda querem ver e mais poderosa ou seja nem sei como se neste momento já é tão difícil para até o youtube ter um control desses imaginem para pequenas empresas resultado pequenas empresas tipo youtube vão desaparecer nem sequer vão nascer não há dinheiro para isso vocês estão a criar um monopólio vão dar um monopólio de bandeja ao youtube ok o youtube simplesmente baixar as portas vai-se embora mas ele apesar de tudo tinha um monopólio nenhuma empresa a mais vai querer riscar-se a pagar centenas de milhões e pagar por seja de tribunal de ir para lá ou seja vocês com estas pervoices estão a dar um monopólio todo às grandes empresas estão a dar o dinheiro todo às discográficas estão a dar o dinheiro todo às cinematográficas estão a ajudar os monopólios estão a dar um monopólio de nomejada ao google e ao facebook que eles não querem vão-se embora devemos cá sem nada nenhuma empresa pequena vai nascer ou seja vocês estão a fazer todos os possíveis para ajudar para criar monopólios e são coisas possíveis para impedir que pequenos criadores e pequenas empresas te nasçam ou seja eu não sei quem é que disse ao tal youtuber que falou que esticolares era uma defensora que era contra monopólios mas a mim parece-me que é uma defensora monopólios que quer arrasar com o pequeno que já não só arrasam com o youtuber que querem arrasar mais e querem arrasar com as empresas pequenas é isso que me parece a mim mas pronto agora caros youtubers o artigo 13º não vai acabar com a internet pelo contrário vai dar-lhes força enquanto criador de conteúdo e pá eu gostava de saber que força é que me vai dar é assim se eu neste momento x sobre um ninho num vídeo de uma hora tiram todos os direitos e vai todos os meus direitos do vídeo vai tudo para o músico se eu neste momento já não tenho poder e vocês querem dar ainda mais poder aos músicos pá que poder me vão dar a mim pá eu acho que esta coisa dá-lhes força enquanto criadores de conteúdo isto não é caros youtubers aqui devia estar caros caras indústrias cinematográficas e caras indústrias discográficas o artigo não vai acabar vai-lhes dar força é para eles é aos cinematográficos e discográficas que vão ganhar ainda com isto não vim dar aqui caros youtubers caros youtubers isto é para os youtubers os youtubers já não tem qualquer direito e vocês querem dar ainda mais gerir-se aos músicos já nos roubou a grande isto não é para os youtubers você enganou-se isto aí você faz discográficas você já escreveu uma carta que faz discográficas e pôs youtubers ou seja pôs youtubers e pensa que isto passa assim ou para as pessoas calhar passa mas para os youtubers isto não passa não é? o artigo 13 vão poder dizer ao youtube como querem que os vossos vídeos sejam utilizados assim youtubers que copiem ou utilizem o vosso trabalho sem a vossa autorização vão deixar o craco e as suas indivíduos eu não sei se sabe mas eu enquanto youtuber já consigo ver se algum youtuber está a apropiar alguma coisa em minha e esse youtuber pode ser bloqueado eu já tenho esses meios de control o que vocês querem fazer é outra coisa distinta o que vocês querem fazer é aquele sistema que rouba a grande dos youtubers que dá milhares de milhões de lucro às discográficas e que já roubam a grande dos youtubers querem piorar ainda mais para roubar ainda mais os youtubers é isso que vocês querem fazer porque eu enquanto youtuber não tenho qualquer direito vocês querem portar ainda mais direitos mas eu pesar tudo ali youtube dá mecanismos para mandar abaixo um vídeo que seja copiado o meu dá mecanismos para isso a youtube ajudou-me nisso vocês não vocês querem já somos roubados à grande querem que nós sejamos ainda mais roubados ok? bem caros youtubers ui esta aqui vão deixar do craco o uso indevido caros youtubers os membros não vão desaparecer e ainda bem aliás os membros são protegidos por uma exceção na diretiva de direitos de autor de 2001 tem sido protegidos pela união europeia durante os últimos 17 anos e não há ninguém que queira acabar com eles pelo contrário o que propomos é que os membros sejam denunciados e apagados indevidamente as redes sociais possam ser rapidamente republicados mas é assim o que posso dizer os membros é óbvio que não vão desaparecer há uma coisa chamada como já expliquei fair use os estudos que eu posso fazer aqui um comentário sobre uma coisa da tv depois que esteja o comentário estou pronto e posso fazer um meme com uma coisa qualquer pronto isto é protegido eu tenho direito a fazer memes ok? a questão não é esta a questão é que vocês vão dizer que o que vai acontecer é que nós vamos poder repou-se rapidamente isso era o que acontecia antes nós podíamos vamos deixar de poder porquê? porque antigamente nós fazíamos um meme vocês estão a ver? e depois um meme estava lá um content ID era apanado com o google e eu dizia não desculpe isto é um meme e eu recuperava logo o vídeo era fair use agora não agora se vocês querem que a youtube seja responsabilizada por tudo e por nada o que é que pode acontecer? se ela não fechar as portas o meme vai mas não basta eu reclamar se alguém não reclamava o meme se calhar vai ter de ir para ser visto por outra pessoa para a pessoa analisar ver se sim ou se não não sei nem que google vai arranjar dinheiro para isso não há inteligência artificial hoje em dia que faça isso a pessoa vai tentar analisar milhares de trabalhadores vão tentar ver vídeos e olha realmente isto é um meme e pronto e depois já vão provar e eu não me disse tudo eu faço o meme espero um mês espero um mês que alguém vá ver se o meme funciona ou não ou seja isto é impraticável a youtube não tem nem para contratar tanta gente que não vai ter prejuízo e a youtube tem de fazer isso porque a youtube se pode ser responsabilizada judicialmente caso alguém ponha alguma coisa e ela é que vai pagar o que é injusto é óbvio que ela vai ter assim que ter qualquer coisa alguém vai ter estar ali a ver em pessoa para ter a certeza que aqui está bem e se o empregado falhar vai ter vai ter uma penalização da empresa ou seja, tem de acontecer uma coisa destas por isso como é óbvio aquilo que você falava de que os memes a gente podia recuperá-los rapidamente isso já existe meto um meme quantidade de um fair use depois a google devolve e pronto agora vai deixar de acontecer isso porque a google agora já não pode devolver sem mais nem menos a google já não pode aos direitos sem mais nem menos a google agora epá foi detectado ele disse que é contente com fair use mas temos de ter alguém a investigar ou seja acabou-se funcionava bem e vem aí porcaria não é? vem aí o que a comissão europeia quer pronto ou seja vão poder continuar a publicar os conteúdos online e sim os vossos escritores vão continuar a seguir as suas redes sociais em primeiro lugar se vocês implementarem uma coisa que porta os lucros ao youtube e que lhes dá uma grande chance de que estarem milhões e milhões e milhões em processo de tribunal só que aparece uma marcazinha e alguém faz queixa é óbvio que o youtube vai fechar as portas da europa relembro que sempre que eu falo em marcas não me estou a referir a marcas especificamente mas sim qualquer coisa que tenha copyright pertencente a uma marca como por exemplo um desenho pertencente a uma marca como a disney agora se o youtube fechar as portas da europa como é que você pode garantir a mim que eu posso continuar a criar vídeos que eu posso continuar a ter seguidores porque assim se o youtube fechar as portas eu não tenho seguidores os seguidores também ficam sem as pontas eu fico sem as pontas todos ficamos sem as pontas e vamos ter todos voltar a ficar sentados em casa a ver televisão e ao invés de estarmos a ver o que queremos temos só obrigados a ver televisão por causa dos degredos etc porque como a senhora muito bem sabe isto não ajuda ações desigográficas e cinematográficas ajuda as instituições provisivas e é por isso que as instituições provisivas nem se quer falar nisto e estão todas à espera e a não tentar denagir os youtubers que é para ver se isto passa porque você sabe muito bem que isto vai estar as empresas provisivas e provavelmente até lhe vai ser útil para si no futuro ter feito algo que ajuda as empresas provisivas se calhar quando quiser pode ir à tv se calhar parece que vai ser bom não é mas para os youtubers não vai ser bom caros youtubers a união europeia é um lugar da liberdade de expressão não é à toa que tantos milhares de imigrantes sofrem para cá chegar desculpa lá mas os milhares de imigrantes não sofrem para cá chegar só porque é a união europeia os imigrantes não sofrem neste momento porque os países deles estão em guerra e a união europeia em vez de ir para os países deles resolver o problema acabar com a crise lá que é para eles deixarem de emigrar que eles até preferiam estar no país deles a viver em paz não terem de ser forçados a emigrar e morrer no meio do mediterrâneo afogados por causa de terem o país em guerra eles preferiam ter o país em paz e a viver lá eles não vêm para cá por causa disso os poucos imigrantes que vêm para cá tudo bem mas os imigrantes que andamos agora a ter e a sofrer para vir para cá já que vão em sofrer esse sofrimento bem porque os países deles estão em guerra a união europeia tem estado nas tintas para isso e em vez de resolver o problema naquele local deixam-se a morrer afogados em médios em campos de concentração e acabou é isso que a união europeia está a fazer por isso eu não sei que é um lugar da liberdade de expressão se era um lugar da liberdade de expressão aqui diz bem é mas vai deixar de ser com estas coisas que vocês querem implementar e não é assim tanto um embargado porque as pessoas pronto liberdade de expressão sabe o que é liberdade de expressão liberdade de expressão é haver o mínimo de censura possível vocês querem aumentar a censura por isso se a união europeia era um lugar da liberdade de expressão vai passar a ser um lugar com menos liberdade de expressão ok por isso os milhares de imigrantes que sofreram para cá chegar e eu acho que se isto fosse aprovado eu iria era sofrer para ir para a Inglaterra porque eles saíram coitados mesmo assim em janeiro podem ser apanhados por esta lei e serem tramados mas em março ficam livres na União Europeia e destas maluqueiras e eu provavelmente em março vou ter que limitar para a Inglaterra agora é um problema para mim é sofrimento que eu adoro viver aqui adoro viver no meu país adoro ter esta vista não sei o quê e tenho aqui nove gatinhos tenho aqui a minha família tenho aqui tudo tenho aqui tudo nove gatinhos em várias casas etc aí vai ser um bocado difícil eu levar não sei quantos casos para a Inglaterra e ter de lutar para o país que eu não gosto só porque vocês me abrigam porque é o único sítio eu não posso ter liberdade de expressão agora é assim se isto for aplicado eu como gosto de liberdade de expressão tenho de fugir para a Inglaterra e aí passo a compreender porque é que eles quiseram o Brexit sinceramente passo a compreender porque é que eles querem o Brexit porque a União Europeia afinal é ser de idas malucas não é? eu vou querer eu vou ser um desses imigrantes que vou ter de sofrer para ir lá para fora por causa de vocês e vou lutar ao máximo depois se isto for aprovado para que a União Europeia ou porque ela saia da União Europeia porque sinceramente eu passo a ser anti-europeísta se isto for aprovado eu e milhões de outros não estejam a conduzir até porque vocês sabem que isto é apenas o começo de muita manipulação de massa que está para vir no futuro outras formas de filtragem de informação outras formas de invasão da nossa privacidade e sabem muito bem disso a liberdade e a informação e as sociedades democráticas fazem parte do nosso ADN nota-se sociedades democráticas uma petição de 4 milhões de pessoas a dizer que não querem não querem youtubers a dizer que não querem pessoas que percebem do assunto e que vos explicam que isto não pode funcionar e vocês estão sentidos por tudo isso e vai com o vosso avante e acabou e logo vocês estão a dizer que é uma sociedade democrática sociedade democrática fazem parte do vosso ADN isto não faz sério sociedade democrática é eu em casa poder criar um vídeo do que me percebe e falar com o mundo e ter seguido outros concordam comigo ou não etc. não é acabar com estas coisas que nos dão liberdade de expressão e obrigar-nos a ver televisão está-se todos a brincar da televisão a ver esses sim alguns parasitas que ganham 100 mil euros ao mês ou só para estar lá a mostrar a cara desculpe é que vocês chamam parasitas a youtubers há maiores parasitas que estão na televisão isso aí é uma perda de liberdade de expressão não sei que raio da ADN que raio da democracia que vocês têm a democracia é dar o poder ao povo é deixar o povo fazer vídeos não é obrigar o povo a acertar a vida de televisão e não poder fazer nada é por isso que apostamos no Erasmus no fim do roaming no fim do geoblocking no interrail gratuito para os homens de 8 anos e isso não vai mudar opa eu vou ser sincero estou completamente nas tintas para o interrail aliás eu nem posso ver a internet porque já tenho mais de 30 anos já que é o limite estou nas tintas de espécie a bocaria toda eu quero liberar a expressão eu quero poder fazer um vídeo ir para a neta eu quero liberar a expressão eu não quero vocês acabem com as empresas que nos dão essa liberdade de expressão ok? eu não quero que a Comissão Europeia esmague as empresas que nos dão liberdade de expressão ok? eu quero que a Comissão Europeia não se meta com as empresas que nos dão liberdade de expressão ou que se se meterem façam bem as coisas ok? eu estou nas tintas para o Erasmus e faço a bocaria toda eu quero liberar a expressão ok? no tempo do Salazar Deus o tenha, coitado mas no tempo do Salazar o Salazar era um ditador e as pessoas tinham não havia crime não havia não sei o que mas à custa do que? à custa da ditadura etc. não é? ninguém tinha liberdade de nada não é? e se a União Europeia não quer dar Erasmus inter-raios etc. à custa de não tirar a liberdade de expressão e tornar isto noutra ditadura para descompanhar mas não até compreendo as boas ideias do Salazar boas entre aspas pronto até compreendo as intenções do Salazar mas não é que uma ditadura que se chega lá e até não compreendo as ideias da Comissão Europeia mas pronto se vocês forem uns idealistas sonhadores completamente doidos se calhar até posso compreender ligeiramente as vossas ideias malucas de que isto pronto que estão a ajudar o povo não estão mas que estão a ajudar o povo etc. mas na realidade não estão na realidade vocês estão a criar uma internet distópica estão a criar uma ditadura estão a criar uma grande ditadura e ao fazer isto eu sou completamente contra isto e saio de não isto não quer estar cá assim o raio da liberdade de expressão não é esta não é? o que queremos ver mudar é a forma desenfriada como conteúdos são abusados na internet para benefício de grandes plataformas pois bem eu e muitos youtubers somos abusados todos os dias pelas grandes plataformas pelas grandes discográficas e cinematográficas vocês sabem porquê? tal como eu expliquei eu meto dois segundinhos de uma música sem querer que eu nem pedi que ela estivesse lá faço um vídeo de duas horas de vídeo e no meio sem querer aparece alguém na rua ouvir uma música a dois segundos o youtube apanha aqui o content adi e todos os lucros do vídeo vão para a discográfica desculpem lá nós os youtubers já somos abusados todos os dias há muitos de youtubers que são abusados constantemente pelas grandes empresas discográficas e está-se a provar com as plataformas ninguém está a queixar as plataformas nós youtubers nós não gostamos é como é que as plataformas youtube estão há mínimo uma coisinha de música que apareça a dar tudo aos músicos ou seja, nós não gostamos como é que o youtube já está a ajudar demasiado as plataformas ou seja, os músicos estão a roubar as plataformas não, as discográficas porque os músicos etc. estão a ganhar dinheiro à nossa custa eu crio um vídeo duas horas ali aparece uma música qualquer no meio e o dinheiro vai todo para o músico por isso se querem mudar uma coisa no youtube façam com que seja mais justo façam com que se aparecerem dois segundos de uma música num vídeo meu de duas horas o músico fica com 0,00% dos meus ganhos ou 0,01% dos meus ganhos não é ficar com 100% dos meus ganhos se quiserem fazer com que o youtube funcione assim já fica mais justo o músico não tem direito de ganhar 100% do meu vídeo só porque aparecem uns segundos uma música de ouvi então como é que é? então a música vale tudo e o vídeo não vale nada então que história é essa de que os youtubers também têm direitos se vocês veem que isto está a acontecer que todas as músicas ficam com tudo ficam com tudo então começamos a ter muitos vídeos o youtuber não tem direito praticamente de nada vocês ainda queira aumentar os direitos deles e ainda tem a mata de me dizer que por amor deus que depende dos direitos dos youtubers qualquer pessoa pensa que vocês vão abusar por nós que não é? os youtubers são abusados sim pelos discográficos e cinematográficas e a plataforma é forçada a fazer isso o youtube é forçado a fazer isso e vocês querem que o youtube faça ainda pior que ainda abuse mais dos youtubers para dar dinheiro mais ainda às discográficas só que vocês das duas uma são completamente ignorantes não percebem nada do que estão a falar e pronto vão tentar ter a ideia para todas as pessoas ou então vocês estão todos de joguinho com as gentes segurávicas com os grandes lobbies etc e estão todos ali todos contentes se calhar tem todos a ganhar uma coisa com isso mas duas uma escolha é o que? é pura ignorância? ou é intencional? ou é interesse vosso? pelo amor deus há youtubers, músicos, jornalistas, humoristas, argumentistas atores, fotógrafos que merecem ver o seu trabalho reconhecido e devidamente pago pois há, há muitos mas por exemplo aqui os youtubers aqui não têm nada e vocês não estão a pensar em melhorar os direitos dos youtubers que não recebem nada quando os músicos lhes roubam só quase uns segundos vocês não estão a pensar nisso vocês vão a pensar nos músicos e em outras coisas, não é? porque quem está a sofrer neste momento não são os músicos se os músicos estão a ganhar dinheiro à custa dos youtubers se as cinematográficas também se os youtubers é que estão a sofrer e vocês só dão exemplos dos músicos, dos músicos, dos músicos eu não sei como é que quero ajudar os youtubers se vocês querem ajudar-o vão fazer com que o músico caia de só 0,6% no vídeo se a partir de uns segundos não vão fazer com que a galera nos 100%, não é? é isso que vocês vão fazer? não é não é por quem vos paga ops, tem que lhe dizer por quem vos paga por quem vos chateia são os grandes lobbies das empresas geográficas e cinematográficas e se são eles que vos chateiam vocês vão melhorar as condições é para eles, não é para nós porque o povo, neste momento o youtuber é o povo é o povo e na Comissão Europeia as discográficas, etc. tem os lobbies a representar, não é? a pressionar os 0 deputados e o povo quem é o representante do povo? quem é o representante do povo? deveria ser os 0 deputados só que os 0 deputados não estão a representar o povo os únicos que eu vejo a representar o povo tem sido os de esquerda que são contra o artigo 13 os outros deputados tipo, neste caso os partidos PSD CDS, PS, etc. esses apoiam o artigo 13 ou seja, eles não estão a representar a vontade do povo eles estão a representar a vontade das geográficas o que é que representa o povo? o que se passa é que vocês são profissionados com as geográficas e não se importam não se importa o povo é pequeno e tentam enganá-lo são todos eles incluindo vocês youtubers os beneficiários da nossa proposta se o youtuber é tão prejudicado por músicos por exemplo e ainda vai ser mais prejudicado ainda ainda por cima ainda por cima estão a arranjar maneira a impedir coisas que são impossíveis que não há tecnologia para isso coisas que são impossíveis e que se o youtuber não fizer a mínima coisa pode ser processada o youtuber não vai ter lucro e ainda vai arriscar ser processado o youtuber vai fechar as portas ou seja, vocês vão fechar o youtube vão fechar montes de plataformas provavelmente indiretamente com exigências completamente estúpidas e surreais tudo por incompetência dos europeus e etc porque são pessoas que não têm o mínimo de competência para compreender se vocês chamassem programadores como eu e youtubers ou programadores e youtubers sem simultâneo como eu por exemplo para vos explicarem as coisas mas não vocês são seus tintes porque os lobbies dizem a gente quer isto se não vocês se não vocês o que? pá, não sei não têm ajudas não sei mas os lobbies me dizem vocês têm de fazer isto e vocês fazem porque é que vocês iam chamar aqui o povo aqui o representante do povo para contrariar os lobbies não é? não é do vosso interesse o vosso interesse é fazer o que os lobbies querem, não é? por isso porque é que vocês iam perguntar aqui a opinião sei lá mas pronto vocês só fazem 27 estão a fazer porcaria só estão destruindo o europeu caros youtubers viver em liberdade não significa só respeitar mas que produzem conteúdos pois não mas isso isso para mim já era muito bom já era muito bom que isso acontecesse eu teria um vídeo 2 horas e não ficassem 100% no vídeo porque um músico alguém ouviu o pedido uma música na rua percebem? esse direito alguém respeitar o direito que eu tive ao produzir esse conteúdo isso para mim já era uma maravilha isso era uma maravilha isso para mim agora traem a dar tudo aos músicos não respeitarem os meus direitos isso para mim já é mau ok? isso para mim já é mau ainda por cima eu tive vídeos que eu gostava e que fui eu forçado a apagá-los e a corrigi-los porque eu presto uma música não sei onde porque às vezes não fica só com os 100% dos direitos e saca o dinheiro dali às vezes eles bloqueiam completamente ainda pior viver em liberdade não significa só respeitar os que produzem conteúdos incluindo os youtubers pois já expliquei que é uma coisa que não é feita não respeitam os youtubers por isso essa liberdade viver em liberdade com os youtubers não existe significa também que temos de ser responsáveis e filtrar a informação quando nos é apresentada opa isso é o que o youtube faz o youtube filtra a informação tenta com o máximo de capacidade que possa apanhar tudo o que é copyright infringement e manda diretamente para os direitos de autor para os músicos ou dá-lhes a opção de bloquear o vídeo tudo e mais alguma coisa o google já faz isso o youtube já faz isso tem tudo os possíveis só que a tecnologia não permite mais do que aquilo garanto a tecnologia não permite mais do que aquilo para a google implementar super hiper mega computadores para fazer aquilo os seus lucros iam ser zero iam ter prejuízo só para isso funcionar e a google não vai ter prejuízo só para entrar na europa a fazer essa pressa não é? não há tecnologia suficiente para a google poder fazer isso hoje em dia sem ter um enorme prejuízo ok? não há tecnologia para isso ok? por isso essa coisa de filtrar tudo e mais alguma coisa que vocês querem é impossível o que o google tem é o que ele consegue ter neste momento com a tecnologia atual é filtrar tudo o que pode detecta manda para o músico o que mesmo assim é mau porque 100% para o músico é mau isso é 0,6% não é 100% ou seja já está a abusar muito os youtubers mas pronto mas essa filtragem já existe e já é mau para os youtubers e já existe vocês estarem a pedir coisas impossíveis é que não dá percebem? o problema é estar a pedir coisas completamente surreais impossíveis coisas dos contos a carochinha isto é impossível filtrar a informação que nos é apresentada por amor deus vocês têm content id já faz isso tudo se por acaso algum vídeo escuto escapar ao content id algum músico vê denuncia e o vídeo é logo tirado e o dinheiro vai para o músico ok? os músicos e historiográficas também têm o trabalho de andar a investigar essas coisas ok? o youtube está a fazer o que pode o youtube não pode fazer impossíveis eu quase quero obrigar o youtube a fazer impossíveis estragam a vida a todos os músicos melhorem é não ficassem 100% do vídeo só que aparece um segundo uma música ali porque eu vou dizer uma coisa os músicos têm mais sorte que qualquer outro artista já repararam já repararam com o escultor por exemplo uma pessoa que faz uma cadeira toda artística uma cadeira de madeira não é? eu compro a cadeira então digam-me uma coisa eu tenho por acaso de pagar dinheiro sempre que eu me sinto na cadeira sempre pago para a cadeira a um evento sempre que eu faço um vídeo em que mostro a cadeira eu tenho que pagar a cadeira à pessoa não uma escultura eu compro uma escultura a um escultor eu estou a andar no meio da rua eu tenho uma escultura a um escultor estou a fazer um vídeo meto aqui a escultura que eu comprei o escultor não vai pedir dinheiro por isso ou eu sempre colho para a escultura vou ter que pagar dinheiro por isso uma câmara municipal uma câmara municipal mete uma escultura ali em baixo ao pé no cais de Gaia não é? mete ali uma escultura eu vou fazer um vídeo ali no meio da rua vou estar ali a filmar no meio da rua ok? vou filmar no meio da rua de repente raios apanhei a escultura como a escultura aparece no meu vídeo deveria ter de pagar dinheiro ao dom da escultura não mas na música isso acontece já viram como os músicos são colocados no pedestal e os escultores e todos os outros artistas eu por acaso faço desenho eu por acaso faço pintura por exemplo se eu filmar uma pintura atrás de mim eu tenho que pagar direito ao autor depois à pintura eu faço pintura eu faço desenho eu crio música também eu também queria música eu já fiz escultura também escrevo poesia etc eu faço todo tipo de artes e eu acho completamente ridículo se eu fizer uma escultura a minha escultura aparecer aqui e alguém ser forçado por isso? se alguém misturar a minha escultura num vídeo eu até lhe agradeço desde que diga que fui eu não é? até lhe agradeço não vou estar a obrigar a pessoa a apagar-me sempre que mostram uma escultura num vídeo isso é estupidez já viram que os escultores os escritores todo tipo de artistas tem direitos de zero incluindo o youtuber mas o músico é colocado num pedestal e que basta aparecer uma música e todos os direitos que eu tenho vão ocupar o artista ou eu fico com o próximo vídeo o que é que é o artista? os músicos são deuses são os músicos são deuses o que se passa é que os músicos as lobbies das discográficas a não pressionar os eurodeputados e provavelmente têm muito dinheirinho se calhar os eurodeputados também gostam de dinheiro a não pressionar os eurodeputados e vão ter tudo a favor e os escultores não têm representantes os youtubers não têm representantes os escritores não têm os escritores também não devem estar envolvidos eu sei mas pronto o que se passa é isso o que se passa é que os músicos estão a fazer assim ao dinheiro o que se passa é isto o que se passa é que estão a eurodeputados e depois de repente um músico faz assim e depois vem cheirinho do dinheiro e depois o pessoal o que se passa é isso é isso as discográficas têm muito dinheirinho mas são protegidas é principalmente isso o que é ridículo estar no meio da rua só porque aparecem na escultura e eu ficassem os direitos de vida porque apareceu a escultura ou eu ter de pagar ao escultor porque a escultura aparece tal como é ridículo e eu estar no meio da rua alguém está a ouvir a perda música e eu sou apanhado por causa disso e os direitos vão com isso e eu às vezes reclamo a dizer isto é uso justo é uso justo é que eu pôr uma fiminha porque eu estava a estar no meio da rua porque é isso e aquilo e eles rejeitam, rejeitam, rejeitam e ao fim destes rejeições eu posso mesmo ser banido no Youtube que estão a ver se querem corrigir corrijam isso tirem os direitos tirem os músicos do pedestal digam aos músicos eles não são deles tirem os do pedestal e para de lhes dar dinheiro que não é deles e os músicos que se quiserem vão aos vídeos ver quem é que está a copiar e se eles tentarem vídeos que estão a roubar eles eles façam testes e o tu tira que isso já funciona isso já funciona agora tirem os músicos do pedestal e comecem a pensar no povo nos youtubers nos escritores nos escultores mas há uma coisa nós só temos esses direitos por amor de Deus como é tão descarada a vossa vontade de fazer dinheiro e coisina de incestas para ouvir-se aqui por amor de Deus ah meu Deus vamos lá significa que também temos que ser responsáveis e filtrar a informação que nos é apresentada esta poema que não tem nada a ver com censura nem com o fim da internet o fim da internet já está explicado o fim da internet o fim da internet como o conhecemos e vai dizer assim o fim da internet como o conhecemos se isto for tal e qual como está e censura 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 não é por acaso eu estar a criar um vídeo de uma hora e vou repetir isto mais uma vez um vídeo de uma hora de repente aparece um bocadinho de uma música e corta isso corta isso ou só obrigado a apagar a música do vídeo se tiver essa hipótese ou o vídeo é abanido ou bloqueado ou leve um copyright strike ou os direitos ou todos isso não é censura e vocês agora querem filtrar ainda mais filtrar ainda mais os conteúdos monitorar tudo como uma ditadura monitorar tudo filtrar ainda mais isso não é censura então ok é liberdade de expressão quando nós queremos mais liberdade de expressão nós vamos andar a filtrar mais e bloquear mais coisas não quando nós queremos mais liberdade de expressão só não vamos bloquear tanto e não vamos censurar tanto e filtrar tanto quando nós filtramos bloqueamos censuramos não é liberdade de expressão é censura ai meu Deus há um dicionário muito bom que é o Peribram também há o Porto Editora etc mas a questão do Peribram experimentem lá a ver o significado de censura de cá até vou por aqui no vídeo o significado de censura para você perceber e liberdade de expressão pronto na verdade só confirmo que já sabemos uma informação errada ainda que partilhada 1500 vezes não passa a ser verdade pois bem está aqui a informação errada foi aquilo que andou a falar a carta da Sofia Coares aos youtubers esta carta que foi partilhada em 1500 vezes pelas divisões pelas divisões têm muito interesse em partilhar estas coisas pelas divisões querem que as pessoas pensem que os youtubers são malquinhos e que o artigo 3 se passe para as divisões voltarem em algum polio porque a Sofia Escolar coitada Sofia Escolar porque a Sofia Coares muito provavelmente quer ajudar os monopólios quer ajudar quer evitar que novas empresas tipo Youtube nasçam porque não vão ter dinheiro para criar esses youtubers quer evitar que as divisões vão abaixo quer evitar que as discográficas fiquem mais pobres ou seja quer ajudar os monopólios não é? e como a Sofia quer ajudar os monopólios anda a partilhar esta informação que está cheia de erros está completamente errada e depois tem a mata de dizer só confirmo como já sabemos uma informação errada ainda que partilhada muitas vezes não passa a ser verdade e é verdade eu vou ser mais uma das pessoas que partilha aqui mais uma vez mais uma das 1500 vezes a sua informação errada e ela não vai passar a ser verdade está a ver? a sua informação vai passar a 1500 vezes ou se calhar milhões de vezes e mesmo passando milhões de vezes ela nunca vai tornar-se verdade essa informação vai passar milhões de vezes pela net e nunca se irá tornar verdade porque você tem mesmo razão porque uma informação errada ainda que partilhada muitas vezes não é dourada a realidade a sua informação vai ser sempre errada sempre sempre ok? deu toda a razão nisto deve ser a única parte da carta que lhe deu alguma razão agora obrigado pelos vídeos memes e pela vossa criatividade olha eu acho que deve agradecer bem para os nossos filhos porque os nossos filhos já deram injustamente tanto dinheiro às empresas musicais discográficas que são aquelas empresas cujos lobbies andam-lhe a profissional de aerodeputados se calhar até deve agradecer porque é que o dinheiro dos nossos filhos que são muitas vezes roubados pelas discográficas que depois os lobbies andam-lhe a seduzir os deputados e se calhar quem trabalha na Comissão Europeia e pronto eu não sei o que vai acontecer mas é assim a senhora Sofia Coates trabalha na Comissão Europeia e os lobbies das músicas se vos conseguem convencer eu não sei como é que eles fazem isso mas nem que seja pela sua simpatia a sua simpática cara mas digo-lhe uma coisa se a senhora gostar da simpática cara dos lobbies das discográficas se os achar simpáticos e gostar da sua companhia de irem lá visitá-los e enxergar-los com isto não é? se gostar deles bem deve agradecer até aos youtubers que nós estamos roubados à grande pelos discográficos o tempo todo e é graças ao nosso dinheiro que elas levam é graças a esse dinheiro que eles conseguem mandar para lá esses lobbies por sinal e daí a senhora daquela companhia simpática daquela gente daqueles lobbies e se calhar por isso gostar tanto deles e sim realmente deve agradecer-nos por isso deve agradecer-nos aos youtubers por isso deve agradecer-nos imenso pelos nossos vídeos e por tudo aquilo que os músicos usam para nos roubar todo o tempo a companhia dos músicos é das discográficas os músicos devem saber o que está a passar os músicos têm a se adaptar aos novos tempos tal como os youtubers e todos os outros não sei se vocês sabem um youtuber pode ter cada mil visualizações um vídeo que dá duas horas dá muito trabalho a fazer pode levar dias a fazer ou semanas se tiver só mil visualizações só ganha se calhar dez cêntimos vinte cêntimos estão a ver? um músico se conseguir mil vendas de um disco vai ganhar mil euros não vai ganhar dez ou vinte cêntimos ok? não sei se vocês têm noção mas os músicos estão muito melhor que os youtubers um youtuber por cada mil visitas se calhar pode ganhar dez cêntimos ok? por isso os músicos estão muito bem os músicos têm de se adaptar aos novos tempos ponto final ok e obrigada por mostrarem que os jovens continuam de ser capazes de defender as suas causas as suas causas um abraço e a coares alvos em primeiro lugar não leva mal mas eu dispenso abraço pessoas que me tentam tirar a areia para a cara me dizem mentiras e que me fingem que é verdade ou seja me trata até como se fosse um impossível me trata até como se fosse um burrinho porque estão em soltar a minha inteligência e eu não te sinto grande vontade de apresentar pessoas assim e além disso epá eu vou ser sincero mostrar que os jovens continuam a ser capazes bem é assim obrigado por me chamar jovem já tenho 43 anos dizem que eu conheço um bocadinho menos mas pronto obrigado por me chamar jovem mas esse tipo de polisões acho que não vai avalar nenhum acho que nós vamos discutir acho que até acho consigo claro que deve ter conseguido a sua intenção que foi as divisões não partiam as nossas opiniões as divisões só partiam as vossas opiniões não é? a sua opinião vai ser partada na divisão vai acalmar todo o país vai evitar que o povo vá votar contra os partidos dos zero-deputados que aprovaram a riqueza 3 ou seja vai proteger os zero-deputados e possivelmente não sei como é que como é que chegou esse cargo ou não não faço ideia mas pronto vai proteger vai proteger certos partidos e certas pessoas que são destes partidos etc por isso a sua mensagem de certeza é que vai ter um bom efeito para os zero-deputados para toda a gente para os youtubers não os youtubers pura e simplesmente sentem-se cruzados com esta mensagem eu sinto-me insultado porque estão insultando em presença e acho que estão a tentar tentar apertar corburrinho tentar ter a área para os olhos eu não gosto disso não gosto e tenho direito a dar a minha opinião e espero que tenha sido muito agressivo na minha opinião porque eu nunca sou mas isto é de guardar os céus isto é ridículo isto é mesmo de usar com as pessoas isto é... pá não sei eu não sei se é por ingenuidade e ignorância e não fazer a mínima ideia do que está lá a fazer não sei se é por isso ou se pura e simplesmente lhe dizem diga isto às pessoas e se calhar a coitada da Sofia é obrigada a ir dizer às pessoas aquilo que ela mandam dizer e pronto e fica mal vista por causa disso ou seja é o voto expiatório se calhar está apenas a dizer aquilo que a obrigaram a dizer e acaba a perceber o voto expiatório pronto ou sou pura ingenuidade ignorância sua ignorância ingenuidade não acredito que seja porque se viu os vídeos como disse que viu ou seja eu não posso ter ingenuidade não posso ter ingenuidade porque se diz que viu os vídeos como viu já deve saber da verdade por isso já não pode ser ingenuidade já pode ser propositado das duas uma ou mentiu ou dizer que viu os nossos filhos e não os viu ou seja ou mentiu ou mentiu não é ou então viu mesmo os nossos filhos achava a verdade e diz nem mesmo as coisas e aí não podemos dizer que é ingenuidade por isso usando a lógica do Leandro não é true or false etc. nós conseguimos deduzir que não está a escrever isto por ingenuidade não foi por ingenuidade não foi por ingenuidade foi por outro motivo qualquer não foi por ingenuidade não foi por ingenuidade não foi por ingenuidade e se não viu os vídeos então foi mentirosa não é se não viu os vídeos mentiu mentiu se não viu os vídeos mentiu e isso já é bastante grave se vê os vídeos e nos manda uma carta destas a meu ver para mim isto é avisar comigo isto é isso dá a minha inteligência é tratar as pessoas como burrinhos e eu detesto isto e esta carta não é bem recebida pelos youtubers mas não se preocupe como eu tinha falado a sua carta vai ter um efeito espetacular para os seus amigos aerodeputados para toda a comissão europeia porque o povo no geral vai ter isto na televisão e a televisão só defende o tipo 3 etc que tem interesse nisso para não morrer e o seu trabalho acredite que esteja toda contente porque a partir do momento em que a sua mensagem vai para a televisão estará toda contente o seu trabalho está feito pronto agora nem vai precisar mais que responder aos youtubers não precisa agora se algum dia quiser perceber como é que as coisas funcionam se por acaso se por acaso pronto se por acaso mentiu naquela coisinha a dizer que viu os vídeos de youtube não os viu não os viu se calhar não os viu e se calhar agora se por algum sei lá infinitissimal de chance do destino esteja a ver o meu vídeo quer dizer-me de destaque eu tenho uma lista de vídeos mostrei-se sobre o artigo 3 que eu vou criar agora até ao dia 15 de dezembro eu tenho mais de 10 ou 15 criados e que nem eu explico todas as coisas sobre isso como é que se programa um content ID porque é que é impossível aplicar um content ID hoje em dia explico partes técnicas explico algumas coisas pá então no mínimo veja esse vídeo ou de outros youtubers e perceba que realmente está errada mas claro a Sofia Colares não conheceu a ideia não tem qualquer poder não é? até podia chegar a dizer mas estão errados e ninguém ia querer saber de si não é bem mal não é bem mal o tais é que ninguém quer saber de si mas pronto da mesma maneira eu estou aqui também ninguém quer saber de mim posso fazer aqui um vídeo a falar disto e a comissão europeia não quer saber de mim a comissão europeia não quer saber do povo é tudo menos democrática não é? também ninguém irá querer saber de si se essa as verdades não é? o que se passa é que isto está tudo nas mãos dos eurodeputados o que se passa é que os hobbies e as psicográficas têm representação dos eurodeputados e o povo não tem qualquer representação nos eurodeputados e como o povo não está a ser representado nos eurodeputados ou seja os eurodeputados estão lá a servir o povo e não estão a servir alguns estão por acaso os do CDU e o Bloco de Esquerda estão neste caso os outros não estão a servir o povo eles têm a ser tirados lá no próximo ano as eleições criarem europeias eu vou votar na União Europeia eu era até a revolução da União Europeia porque tinha votado os partidos contra a União Europeia como o Bloco de Esquerda do CDU mas nas próximas eleições europeias eu vou pela primeira vez votar contra a União Europeia eu vou votar no CDU ou no Bloco de Esquerda e a partir de agora se este artigo for aprovado vão estragar a vida a muita gente eu não vou ser tanto porque eu não vivo no YouTube mas foram centenas de vídeos que eu pus que me deram trabalho que podem vir a ser penados acredito que eu vou ser do mais anti-europeista que existem e até podem dar podem dar dinheiro podem dar o que quiserem eu vou se encontrar na União Europeia e vou fazer os pedidos para o portal saia de lá e e olha que eu deve multiplicar a mim por centenas de milhões de pessoas porque há centenas de milhões de pessoas que vão um bocado furiosos por causa disto e a União Europeia dá um tiro enorme nos pés e pode vir a acabar se vocês não perigem nesta bocadilha eu sei que isto ninguém vai ver isto porque o meu canal é muito recente eu tenho poucas views poucos subscritores nem se quer chegar aos meus ainda mas de qualquer forma este vídeo ao menos eu vou sentir que fiz alguma coisa e daqui a umas décadas vão mostrar os meus netinhos olhem netos vejam vejam como o vosso pai o vosso avô lutou contra os melhores ditadores da época que naquela gigantesca revolução que estava a haver o vosso pai foi um que o escrutou pelo 25 de abril digital de 2018 e vou ficar contente eles não cabem orgulhosos de mim e vão olhar para vocês como ditadores monstruosos e ninguém vai querer saber de vocês o vosso dinheiro um dia vai acabar o vosso coelho vai acabar um dia o vosso dinheiro vai acabar e vocês um dia perderão de qualquer importância e os poderes olharam para vocês para o que vocês foram que foram apoiantes da ditadura ok? Pronto quem quer que tenha visto este vídeo espero que tenha gostado deste vídeo gostaram façam um like partilhem o vídeo para as pessoas verem o que é que realmente se anda a passar as pessoas devem ver o que é que se anda a passar comentem a vossa opinião é subscrever o meu canal para estar dentro de todos os vídeos e não se esqueçam de assinar a petição a petição contra o artigo 13 e as manifestações e adeus até a próxima adeus bem adeus